Olá, meninas! Bem-vindo à Banca das Artesãs! Esse é o Costurinhas na Bordadeira, aonde eu ensino peças da costura na sua bordadeira. O vídeo de hoje é desses lindos esconde-chaves de santinhos, tá? Esse é o kit esconde-chave 6. Nós vamos ter o modelinho da Nossa Senhora da Aparecida, do Jesus Cristo. Do São João, da Nossa Senhora das Graças, do Santo Antônio e também da Santa Rita de Cássia. Nós vamos estar bordando este modelinho nesse vídeo. Pra quem não conhece o esconde-chaves, ele fica aberto aqui embaixo, ó, com uma argolinha pra gente tá pendurando a chave e puxando, deixando a chave protegidinha, tá ok? Para estar fazendo o nosso esconde-chaves, nós iremos precisar de dois tecidinhos de 11 por 25, tá? Eu já dobrei ele ao meio, os dois tecidinhos. Nós iremos precisar de duas vezes no feltro de 11 por 12,5, tá ok? Vamos precisar de papel nacarado, pra poder dar esse brilho, tá? Que o nosso esconde-chaves tem. Vamos precisar também de 40 cm de um cordão, tá? Aqui eu uso um cordão de cetim. Vamos precisar de uma argolinha de chaveiro. E também uma bolinha com um furinho, que é pra ser enfeite. Você pode tá usando miçanga ou bolinhas como essa. Nós iremos utilizar o bastidor aqui de 13 por 18, tá? Com uma entretela. O nosso bordado, ele tem a medida de 9 por 11. Então, eles também servem pro bastidor de 14 por 14 ou maiores. Vou passar a primeira costura. Vou retirar aqui da máquina pra vocês estarem vendo, tá? Vou vir aqui com o feltro e colocar aqui no final da costura. E vou pegar um dos tecidinhos e colocar aberto com a marcação do meio aqui junto ao feltro. Vamos à máquina. Ela vai segurar esse tecido com o feltro. Ela vai bordar o nome. E agora, ela vai começar a fazer o bordado do desenho, tá? Aí, pra fazer o bordado, nós iremos colocar o papel nacarado embaixo. Eu vou colocar o papel nacarado e vou fazer todo o bordado com ele, tá ok? Eu volto no final do bordado, vou colocar o papel nacarado aqui, vou tá prendendo ela, tá? Pra ela não ficar saindo do lugar. E eu volto no final do bordadinho. Aí, vocês acompanhem conforme cada modelinho, vocês acompanhem as cores. E aí, vocês... 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 Prontinho, ela terminou o bordado. Eu vou tá arrematando aqui as linhas que ficaram aqui ainda, tá? Conforme vai bordando, a gente já vai arrematando as linhas, tá? Vou tirar aqui o papel nacarado. E aí, vocês... Agora, eu vou vir aqui na parte de trás. E vou tá fazendo uma abertura aqui na altura do feltro. Vou passar esse tecido que sobrou aqui para esse lado e vou tá prendendo ele. Ok? Vou pegar o outro tecidinho que já estava dobrado, colocar o feltro no meio. Assim, tá? O feltro vai no meio. Deixar ela bem retinha aqui. E vou tá colocando aqui em cima. E vou prender com uma fita crepe aqui, pra não sair do lugar. Vou trocar aqui minha linha pra branca, que o meu tecido é branco. E vamos estar passando a costura pra tá fechando o nosso esconde-chave. Ela terminou. Vou retirar do bastidor. Vou retirar o excesso da entretela. E vou estar recortando a volta dela, deixando essa parte da abertura maior aqui, tá? Vamos estar desvirando a nossa peça. Ó, nossa peça. Vou pegar o cordãozinho de 40 cm, vou dobrar no meio e vou passar na minha bolinha. Vou vir aqui, vou dar um nozinho aqui na ponta, pra bolinha não sair. Vou tá passando aqui no buraquinho. Aí, nós estamos aqui com a nossa cordinha. Vou pegar a nossa argolinha, passar aqui no meio e passá-la por trás. Aí, vamos prender ela aqui. E ficou prontinho. O nosso esconde-chave, essa aqui da Santa Rita de Cássia. O nosso kit de matriz é composto por esses seis modelinhos, que eu mostrei no começo, tá? E ele tá sendo vendido lá no nosso site. www.bancadasartesãs.com.br Um grande beijo a todas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma sugestão de modelinho pra estar fazendo de esconde-chave, deixa aí nos comentários, que eu vou ler com muito carinho. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!